Janela encerrada, renovação de contrato e o futuro do Gabigol. Vê comigo na ação rubro negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, deixa de se inscrever não. A sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho e é de graça. Você não paga nada, é só clicar nesse botão aqui e se inscrever. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece daquele like, ele é muito importante pro nosso trabalho. Vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui nesse vídeo. Ainda falando sobre a vitória do Flamengo ontem contra o Bahia. Irmão, é esse Flamengo que a gente quer ver. Claro, tem algumas coisas pra evoluir, como por exemplo as finalizações, mas se mostra um Flamengo, se mostrou um Flamengo. Então, uma das preocupações que o torcedor do Flamengo tinha pra esse jogo de ontem é como o Flamengo ia se apresentar. Porque vindo de uma data FIFA. E no histórico do Flamengo, o Flamengo normalmente vindo num período longo de descanso de data FIFA, não performava bem. E ontem o Flamengo se impôs, jogou, sofreu apenas um susto aí com o Everaldo, né? O passo do Everton Ribeiro, o Everaldo tocou de lado e a bola passou perto. Depois disso, o Bahia não fez absolutamente nada e o Flamengo aí se classificou com sobras pra semifinal da Copa do Brasil. Mas como eu disse, ainda tem esses desafios em relação ao ataque. O Flamengo criou ontem, as linhas do Flamengo estavam funcionando, compacta. O sistema defensivo do Flamengo, Wesley, fez uma grande partida, jogou bem. O sistema defensivo do Flamengo tava organizado. O Flamengo tava saindo rápido pro ataque, a transição tava sendo rápida. Porém, na hora de finalizar, na hora de caprichar e na hora de colocar a bola pra dentro, o Flamengo tava pecando. Então tem que acertar isso pra ter aquele equilíbrio que o técnico Tite tanto fala. E não foi só o Wesley que fez uma boa partida não, hein? E aí, tirar o chapéu pro técnico Tite nessa situação. O Alan contestado, o Tite deixou o Alan no banco e botou o menino Everton Araújo, que fez uma grande partida, que jogou muito bem e que deu ali ao meio de campo do Flamengo uma consistência boa, né? Everton Araújo jogou bem. Luiz Araújo, irmão, falando em Araújo, Luiz Araújo, que partidaça ele fez, taticamente muito importante pro Flamengo, fazendo a recomposição, ajudando. Então, assim, o Tite tem que entender que ele encontrou o time, tá encontrando o time, tem que deixar o jogador no banco, não tem jeito, irmão. Futebol é isso, tem que deixar o jogador no banco. E no caso, o Alan ontem no banco, até dá uma poupada no jogador, porque o jogador não fica com pressão, o jogador não fica sendo cobrado, ele consegue botar a cabeça no lugar e buscar o futebol. Porque o Alan no Atlético Mineiro jogava bem, por isso que o Flamengo foi lá e pagou esse dinheiro que pagou por ele. Então, assim, ele sabe jogar bola, só que tá num momento ruim, irmão, e tem que evoluir. E ele no banco, ele vai conseguir, de repente, evoluir bem mais. O Everton Araújo na Zona Mista, ó, falar se você quiser assistir, não assistiu ainda, a Zona Mista com o Léo Ortiz, Marcos Braz e o Everton Araújo, vai no primeiro comentário fixado, já tá lá, tá lá no nosso canal secundário, se inscreve lá, tem a coletiva do técnico Tite, né, tem a Zona Mista do Flamengo, tá tudo lá pra vocês poderem assistir. E aí o Everton Araújo, jogador de 21 anos, a família dele toda tava ontem no Maracanã assistindo, né, e ele falou que sempre acreditou, muito legal, assim, um menino bem novo, né, falando sobre a oportunidade, foi o primeiro jogo dele como titular entrando num jogo decisivo desse contra o Bahia. Então, assim, vale a pena você passar lá, vale a pena você assistir a Zona Mista, porque tá muito, muito legal. E até o Léo Ortiz também, que fez uma grande partida, outro jogador que deu, inclusive ele que deu o passe pro Bruno Henrique, é, colocar o Bruno Henrique de cara pra ele poder dar o passe e assistência pro Arrascaeta fazer o gol. Ele tentou uma vez, a bola rebateu, voltou, ele tentou de novo, a bola chegou no Bruno Henrique, e o Léo Ortiz falou que tá, 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 tá se aprimorando ainda mais na volância, o sétimo jogo seguido dele como volante, né, é, e ele fazendo, desempenhando um bom papel, disse lá que conversa muito com o Gerson, e escuta muito conselhos, é, táticos dentro de campo, por exemplo, né, pra poder, pra poder desempenhar também um bom papel de volante, né, é, e aí, cara, é isso, é isso, pô, não tem jeito, é o que tá precisando do Léo Ortiz ali no meio, ele tem que ir. Então é isso, ele falou até o seguinte, não dá pra chamar muito de improviso, venho fazendo essa função muitas vezes, não tenho certeza dos dados, mas acredito que eu tenha mais jogado como volante do que como zagueiro. Claro que se jogou muito mais como volante, nem lembro a última vez que ele jogou, é, como zagueiro. E o Flamengo, com a classificação de ontem, chegou aí a 17 participações em semifinal, é, na Copa do Brasil, se tornou o clube com mais participações em semifinal, passando o Grêmio, o Grêmio tá com 16 participações, o Flamengo chegou a 17, a quarta semifinal seguida, desde 2021, o Flamengo não fica de fora da semifinal. E aí o Flamengo passando pra final, e vai passar, porque agora a gente vai pegar o Corinthians, e agora vai ser outro jogo, vai ser outro jogo, vai ser aquele do Campeonato Brasileiro, não, tá? Flamengo chegando na final, vamos passar, se Deus quiser, aí, é, contra, contra o Corinthians, o Flamengo vai chegar aí, chegará a 10 finais disputadas, e vai se tornar o clube com mais, que mais decidiu o título no torneio. No momento, Flamengo, Flamengo e Grêmio têm 9 finais. É isso, ó, mais uma, mais uma, é, 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 mais uma situação importante pro Flamengo buscar essa final. O Flamengo tem 17 semifinais, Grêmio 16, Cruzeiro 11, Corinthians e Palmeiras 9, Vasco 8, esse é o ranking aí de semifinalistas aí. E as datas das semifinais, presta atenção, torcedor rubro-negro, falar em torcedor, deixa eu falar aqui uma parada, dá os parabéns a você, torcedor rubro-negro, a nação rubro-negro, que fizeram ontem no Maracanã, irmão, só quem é Flamengo sabe. Que mosaico lindo, maravilhoso, maravilhoso que a torcida do Flamengo fez, o mais bonito que eu já vi até hoje. recorde de público, recorde de público no futebol brasileiro, é da torcida do Flamengo. Então, parabéns a você que tá me assistindo. Ah, Marquinhos, mas eu não fui no Maracanã. Mas você não foi porque você não pôde, porque você mora longe, porque você mora em outro estado, porque se você pudesse, você estaria lá. Então, a torcida do Flamengo, a nação rubro-negro merece, ó, meu aplauso. Parabéns aí, o torcedor rubro-negro. Irmão, vocês são do caramba, vocês são do caramba. E, ó, semifinais. Anota aí, torcedor rubro-negro, que vai querer, né, ir pra esse jogo, jogo contra o Corinthians, um jogo em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Dia 2 e 17 de outubro vão acontecer as semifinais aí da Copa do Brasil. E é jogo decisivo atrás de jogo decisivo. Quarta de finais da Libertadores da América, por exemplo, Flamengo enfrenta o Penharol, dias 18 e 25 de setembro. Então, assim, quartas de finais da Libertadores. Aí, depois, Flamengo é o único time que tá participando dos três campeonatos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. É jogo decisivo atrás de jogo decisivo. Essa reta final, essa reta final de ano de 2024, irmão. Se prepara, que é um jogo atrás do outro, pra gente poder fazer pra vocês, pra gente poder fazer essa cobertura. Bom, Marcos Braz, ontem, vou falar sobre o mercado da bola. Porque o Marcos Braz, ontem, foi na Zona Mista, tá aqui no nosso canal secundário. Já passa lá pra você assistir. E falou, né, que tá encerrada a janela. Tá encerrada e descarta qualquer contratação aí para o lugar do Pedro. Falou sobre renovação do Gabigol também. Vice de futebol, deixa de buscar substitutos pro Pedro. Temos centroavante na casa. Falou justamente sobre o Carlinhos, que já vai poder jogar no domingo contra o Vasco. Sobre o Gabigol, que atuou ontem. Então, assim, acabou. De acordo com o Marcos Braz, as negociações estão aí encerradas. A janela tá encerrada. Ele falou o seguinte, abre aspas. Trecho do que ele falou, que você vai assistir completo no nosso canal secundário. Trecho do que ele falou. Estão encerradas as contratações. A gente entende que se encerrou o processo da janela de transferência. Trouxemos oito jogadores. Quatro agora e quatro no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa. Centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. No caso do Gabigol. Você tem o Bruno Henrique. Você tem o Carlinhos. Enfim, você tem o Gabigol. A gente entende que se encerraram as negociações. E qualquer tipo de contratação. Pelo menos a priori. É o que eu posso falar nesse momento pra vocês. E aí, ele falou também. Enfim, o Marcos Braz está encerrado as janelas. Então, o Flamengo vai com o que tem até o final do ano. Disputando esses três campeonatos. Você acredita? Qual é a sua opinião, torcedor Rubinho? Ou você acha que está tudo bem? Ou que o Flamengo teria que contratar um substituto pro Pedro? Já comenta aqui embaixo também. Essas são as palavras do Marcos Braz. Eu quero saber a sua opinião. E aí, falando sobre Gabigol. Renovação de Gabigol. Ele foi perguntado também sobre isso. E aí? Vai renovar com essa situação do Pedro? Vai renovar com o Gabigol? O Gabigol vai continuar? E aí, Marcos Braz? Bom, Marcos Braz falou o seguinte. Abre aspas. As renovações, as ampliações de contratos são feitas sistematicamente dentro do Flamengo. Tem que subir da base. Tem que fazer alguns ajustes. Isso a gente faz sempre. É claro que na hora certa, na hora certa não. Num determinado momento, poderá ter a hipótese de se tentar uma renovação de contrato. Eu acho que isso, dentro da situação que tem hoje, não é nada impossível. Mas, infelizmente, é pouco provável sobre a renovação do Gabigol. Então, essa foi a declaração do Marcos Braz sobre a situação de renovação do Gabigol. Você renovaria? É o que foi pouco provável. Mas, ainda vai sentar pra conversar. Vai tentar resolver isso. É isso. Qual a sua opinião? Já comenta aqui embaixo sobre a renovação do Gabigol. E quem perdeu a linha foi o Tite, hein? Na coletiva de imprensa, já que a gente tá falando sobre o Marcos Braz, na coletiva de imprensa, o técnico Tite desceu a lenha sobre a informação do Benedetto. Se você não assistiu, já vai aqui no nosso canal secundário pra você assistir. Porque o Tite, trecho do que ele falou. Abre aspas, pro técnico Tite. Nós estamos no momento que existe muita fake news e muita informação errada. A informação do Benedetto, né? Que a Raíssa perguntou pra ele o seguinte, Tite, saiu a informação na Argentina que você teria ligado pro Benedetto, que você teria entrado em contato com o Benedetto pra chamar ele pra ele vir jogar no Flamengo. E aí ele fala, a informação é mentirosa. E quem disse? Mentiu. Não estou dizendo que é mentiroso, mas que mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa. É fácil dizer assim, ó, falaram. E aí todos vocês ficam envolvidos. Aí a imprensa falou, não, não é a imprensa que falou. Então essa matéria, o cara que assinou a informação, dá o nome dele, pediu o nome dele. Eu gosto de nome. Sabe por quê? Porque daí ele vai pensar duas vezes. Eu quero dar o nome. Foi mentiroso. É mentira. Negou que ele teria entrado em contato com o Benedetto. Ele falou que nem conhece o Benedetto, inclusive teve contato com o Benedetto num jogo que ele jogou contra. E é isso. Perdeu a linha o Tite, perdeu a linha no bom sentido da palavra, desceu, subiu o tom e botou contra a parede. Já vai lá pra você assistir. Estou falando. A coletiva tá pegando fogo. Zona mista também. Tem muito conteúdo no nosso canal secundário. Ó, a Rascaeta ontem saiu meio mancando. E aí, claro, que surgiu aí a preocupação. Tá assim. A gente tá no Maracanã, a gente vê. O jogador do Flamengo cai, Bruno Henrique caiu. O jogador do Flamengo cai no chão. O torcedor já fica apreensiva se vai se machucar, se não vai. E aí, a Rascaeta pediu pra sair com a mão na coxa. Né? E... Mas graças a Deus, não foi nenhum, nada de contusão. E ele falou sobre isso no final do jogo com a Globo. E falou o seguinte. Abre aspas. Cansaço só quando perguntado se saiu com dores de campo. Partida muito intensa. Fui ao departamento médico e mandei os parabéns para eles. Porque me ajudaram, com certeza, para voltar o mais rápido possível. Ainda não está... não está 100%. Mas era muito importante estar em campo hoje. Então, torcedor, Rubinho, fica tranquilo. Foi só cansaço. a Rascaeta não está sentindo absolutamente nada. Não teve dores, não teve absolutamente nada. Um pouco de cãibra, de cansaço. E é isso. Vida que segue. notícia importante para trazer para vocês sobre o Pedro, hein? O Pedro foi operado, né? E já deve ter alta no sábado. Ele foi operado aí, no caso, hoje, né? E o procedimento no joelho foi bem sucedido. O Flamengo até soltou uma nota falando sobre a situação do Pedro. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. A auto-hospitalar está prevista para amanhã. Divulgaremos nos próximos dias os passos da recuperação. É isso, Pedro. A recuperação vai ser uma recuperação lenta, mas muita força que você volte logo a jogar futebol, a ajudar o Mengão e fazer o que você mais gosta. É isso. Vamos embora. Torcer pelo Pedro e orar por ele, beleza? Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, vamos dar essa moral, irmão. É de graça. Não vai pagar nada. E ajuda muito o nosso trabalho. É só clicar nesse botão aqui e se inscrever. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like. Ele também é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver aqui assistindo a gente pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui fazendo isso, compartilhando seus grupos de Flamengo no Facebook também. fortalece demais. E se você quiser botar aquela grana no bolso, vai na Betis Nacional. Sexta-feira é dia de você botar aquela grana no bolso. Você ficar forradão, levar patrô para passear. E hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B para vocês. Novo Horizontino e Botafogo, Goiás e Havaí, Pontes Preto e Ituano. Tudo isso hoje à noite para você poder faturar uma grana boa. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você se cadastrar. É de graça, você não paga nada. Vai no nosso canal secundário também para você poder assistir a coletiva, a Zona Miss, está tudo lá para vocês. Beleza? Mais tarde a gente volta com muito mais informações. Vou deixar para você que estiver para o nosso canal no YouTube essas janelas aqui. É só clicar em uma delas que tem muito conteúdo. Valeu! Tamo junto! Até mais tarde! Saudações, rubro-negras!